Eu quero abordar um tema aqui muito interessante, inclusive o Vascaíno tá aí, né, o Tigrão tá aí também, a Bia Vagabunda está sofrendo bullying, a Mini Ruth me mandou aqui, ela mandou uma mensagem pra mim e também na Metropolitana, a Beb, né, o Marcelo Barbur, mandou aqui, a Mini Ruth falou, aqui ó, olha, olha o áudio que ela me mandou. Ah cara, tô chateada, né, tô bem chateada, sim, ele se mostrou ser uma pessoa que não era no começo, né, no começo ele era fofo, romântico, sempre me levava pra comer, andava no lancer dele quase todo dia, né, e aí eu não sei o que tá acontecendo com o Wesley, ele tá fugindo, tá um pouco estranho, assim, é, eu tô bem chateada, de verdade. Bom, é, aí ela mandou aqui ó, nossa, que filha da puta de uma mulher, eita, aqui ó, eu vou te mandar, mulher do Google, como é que baixa esses negócios de, aqui ó, vou baixar, manda, vou baixar, vídeo salvo. Burro é você! Você é burro, você apresenta no programa e não manda o WhatsApp, velho, você é idiota! Ele chegou agora, burro! Seu animal! Aqui ó, a Bia Vagabunda está renegando o namoro, é, com a Mini Ruth, e também as pessoas da Rádio Metropolitana, que nem, aqui ó, a Bebe, mandou aqui. Olha aqui ó, olha o que veio parar aqui no chupinho, ó. A pergunta é que ele tá namorando a Mini Ruth, bicho, puta que parou, parou, parou com isso, puta mal gosto também do caralho, hein, bicho, olha o outro, meu mal gosto, que parou, hein, meu, que caralho. Mano, tá com uma testinha, hein? É, tá com um belo seis ali, né, belo seis. É, eu mandei. Mas eu fiquei sabendo que a Bia é viado e a Mini Ruth é... Nossa, que filha da puta, tirou a colab. Ah, pera aí um pouquinho, aqui ó. Nossa, que filha... Vamos tirar esse áudio, mano, aqui ó, vamos lá, vamos por a conversa, né, a conversa que ela teve com ele, né, que ela teve com ele, é, no grupo, o Francis Baby, ele saiu do grupo? É, ele também saiu do grupo por conta das brincadeiras, né, olha lá, aqui ó. Olha, eu quero dizer que eu dei essa notícia do namoro, viu? É, exatamente. Eu plantei essa notícia aí. Plantou ou é verdade? Não, eu plantei porque eu vi os dois juntos no carro e eu quis cravar antes, né, então foi isso. Então, é, vamos ouvir a conversa lá, Wesley com ela, olha lá, ó. Nossa, que filha da puta, tirou a colab, vagabundo. Ah, que bonitinho, não aguenta bullying, ó, que fofo. Amanhã eu vou ter que beijar sua boca na frente de todo mundo, então, pra terminar com a gente em casa, já que você é um filho da puta. Me aguarde, então, tá? Me aguarde. Aí você pega alguém aí, aí eu fico com fama de corno sem nem tá te comendo, vai se fuder. Nossa, que grossíssimo. E se eu não falar na reunião geral que a gente tá namorando, né? Só pra você parar de ser idiota. É, filho, é... Que grosseria, viu? Exato, hein? Tigrão, o que você acha disso acontecer? Isso é uma vergonha pro rádio FM ou não? Ah, eu acho que sim, porque eu acho assim que, né, eu acho que se existe um namoro entre dois profissionais do rádio, o meu querido aí, né, tirando aí o personagem Bia, ele se apresenta como Wesley, né, o locutor, eu acho que ele deveria fazer o papel de homem, assumir o namoro. A Minnie Roots já está há anos na metropolitana, então eu acho que chegou a hora, né, dele assumir o namoro e parar de ficar fugindo aí de uma grande profissional como a Minnie Roots, né, Diguinho? É, Roots, é, Roots, viu? É, Roots, 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 não, é porque antes eu ouvia falar Roots, é, Minnie Roots mesmo, então. Roots, glory, Roots. Só para lembrar, faltam 13 minutos para o aniversário do Vasquinho. 13 minutos para o aniversário do Vasquinho. Deixa eu mandar aqui. Wesley, o que que tá acontecendo que você não assume um namoro com a Minnie Roots? Você tá namorando e tá escondendo da gente? Fala ao vivo, assume ela ao vivo. Vamos ver aqui. Fala Wesley, seu Gilberto Barros do rádio. Cala a boca. Fala Wesley, o Gilberto Barros cantava, não cantava? Gilberto Barros cantava aqui, ó, tem aqui, ó. Não, ele era Caipa inteiro. Põe o áudio aí. Ele viu e tá disfarçando, ó. Lembra dessa aqui? Gilberto Barros do rádio é foda. O que 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 tá acontecendo que você não assume um namoro com a Minnie Roots? Ah, não. Você tá namorando e tá escondendo da gente? Ah, não. Fala ao vivo. Assume ela ao vivo. Não, não vou assumir ninguém, velho. Não tenho nada. Você cala a sua boca, velho. Acorrentado é você. Hoje o pessoal narrar foi enchendo o meu saco lá. Que desgraçado, né? Ô Wesley, pela sua voz aí, cara, cê dá pra cantor, mano. Dá pra cantor. Olha lá. Tiozão do Parvê. É o que, velho. Ah, eu puxei a saco. Acorrentado é você. Olha o tiozão do Parvê. Aí uma moça entrou em contato comigo pelo Instagram. Marcou de pegar uns produtos na estação de trem. Eu fui até lá, levei. Como eu não conhecia a nota, não tinha visto ainda. Falei, ah, é verdadeiro. Olhei pra cima assim, vi os bichinhos tudo. Aí ela pegou os produtos e me deu os duzentos reais. Quando eu cheguei em casa, meu marido falou, você caiu num golpe, isso é nota falsa. Nossa. Eu chorei pra cacete, porque eu perdi os produtos também, né? Nossa. E os duzentos reais? Duzentos reais é o gasto na máquina de bichinho com a minha filha. Duzentão, hein? Nossa, cê também é burra, hein, mulher? Pra mim o quê? Nossa, cê só fala bobagem, meu. É, desculpa, mas passa pra ele aí que ele... Nossa, olha esse Harry Potter, que merda ele é. Olha que bosta ele é. Nossa senhora. Você tá perdi. Desculpa. Ah, mas vem o cocaíno. Não. Ah, ah, na moral é o cacete, tem muita raça pra cheirar, irmão. Não sei como subiu no ibope, mas sinceramente. Eu também não. Eu não sei como. De verdade mesmo, eu não sei. Eu não sei. Nossa. Duzentos reais é o gasto na máquina de bichinho com a minha filha. A mulher vai mandar puta na vida, cara. Boa, velho, a menina tomou um golpe de duzentos reais, chorou. Cê fala que gastou duzentos reais em bichinho de shopping, velho. Pera aí. Tem empatia também. A menina sofreu um golpe, nota de duzentos. Por que você tem dinheiro? Eu tomaria um golpe, porque eu nunca vi uma nota de duzentos reais. Fala, Wesley, que caldinho, amigo da galera, cara. Tem que curtir essa gatinha aí, meu. Sumi ela. O romance é muito bom. Tem que compartilhar a vida e chegar no vidinho da gatinha e falar plau, plau, plau no seu coração. Plau, plau, plau no seu coração. O Wesley assume a mulher, mas pera a tua voz dá pra ver que tá sofrendo, seu cu, seu viado. Sofrendo, sofrendo da zoeira, todo dia. E esse é baiano. Agora o cara de se engraçado inventou aí. Acorrentado com a mini-hute. Aê, alê. Ai, que droga, tá vendo? Vamos lá, mais áudio chegando aqui. 11 São Paulo, 999892799. Fala, Wesley, beleza? Boa noite. O pai do Daniel brincava de quebra-cabeça com ele? Ô, irmão. Rolou, cara. Nossa, velho. Vamos ver isso. Nossa, velho. Caralho. É, Wesley, é como diz ditado, né? Todo dia de manhã saem de casa um esperto e um otário. No meio do caminho eles se encontram e aí dá negócio. Não, mas uma nota de 200 reais é incomum. É incomum. É. É fácil alguém cair, né? Sim, eu também acho. Vamos lá, mais áudio chegando aqui. Oi, Wesley, aqui é a calçada. Olha, eu também tomei um golpe. Esse tempo atrás aí veio um senhor bater a cabeça com tudo em mim. Tá doendo até hoje. Vamos lá. Ô, Wesley, no vídeo que a Bebe fez, a gente viu que você ficou meio constrangido e tal. Mas deu pra perceber o amor no seu olhar, mano. O brilho dos seus olhos é como uma frigideira quando sai aquele bife maroto, mano. Parabéns, irmão. Cala a boca, velho. Cala a boca. Que droga, meu. Não posso nem trabalhar aí, pai. Ninguém que respeita, né? Não, ninguém. Vamos lá. Nossa, acabei de suar o nariz numa nota de 200 reais. Mal da menina triste com o golpe. Foi caro da menina. Chateadíssima. Aí o cara, meu... Chorou, meia hora, velho. Não, chorou. Um baita gol. Perder duzentão, cara. Duzentos é muito dinheiro. Muito dinheiro. Hoje em dia? É, uma vez eu perdi cinco reais. Que chateadíssima. Uma semana, imagina duzentos. É, eu só tenho uma coisa pra falar. Quem manda ser burra? Quem manda ser burra? Vai cair mais, hein? Tô falando. Vai cair mais golpe. Mel, ninguém tem empatia aqui. É por isso que ninguém... É. Olha, o pessoal vai parar de contar as coisas aqui. Porque a menina se abriu, aí vem um monte. Chama de burra. Lógico que não. É super fácil cair num golpe desse. Mas aí, Wesley, fala pra gente. Pegou ou não pegou, hein, meu amigo? Não interessa. Vamos lá. Mais áudio aqui. 11999-892799. Fala a boca, Wesley, seu vagabundo. Cada dia que passa, as histórias do Palácio Azul vão se confirmando. Fala a boca. Palácio Azul o quê? É namoro ou amizade, Wesley? Ha! Esse programa tá uma delícia. E muito fora da curva. E sabe nós, ouvintes, quando entramos nessa curva que acontece? Nós caímos, Wesley. Mas caímos de tanto rir. Ha! Ha! Que gostoso. Abraço, Wesley. Mais áudio. Eu fui bem mais obeso do que eu sou hoje. Perdi 100 reais. Mas depois de um tempo achei no meu cu. Ah! Que isso? Música, música, música. Música já já de volta. Não, não, não dá. Pois é, sim? Faltando seis pra minha noite. Ai! A fumaça acaba com o meu pulmão. Nossa, olha essa música, meu. Puta merda! A fumaça acaba com o meu pulmão. Nossa, olha essa música... Obrigado.